Encerrando a primeira semana do meio ambiente promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos uma área do Distrito Industrial 2 recebeu 87 mudas de árvores O plantio aconteceu a pedido dos administradores de uma empresa estabelecida no local A gente está chegando ao final dessa primeira semana do meio ambiente nós fizemos várias parcerias com as instituições aqui de Barretos e hoje com o Instituto Federal através do pessoal do curso integrado de agropecuária nós viemos aqui para essa área verde no Distrito Industrial 2 e fizemos o plantio, a primeira etapa de um plantio de aproximadamente 90 mudas de árvore que posteriormente a empresa vizinha aqui ao lado se predispôs a fazer o manejo, a estar fazendo os cuidados necessários Entre as mudas plantadas estão Angicos, Genipapo, Jacarandá e IP, entre outros A ação contou com a participação de alunos do terceiro ano do curso integrado de agropecuária do Instituto Federal Campos Barretos Sem dúvida nenhuma, uma experiência bastante interessante para os alunos uma vez que estamos aqui efetuando o plantio de diversas mudas de diversas espécies de árvores e os estudantes participando aqui ativamente vendo a importância do ato, não só tecnicamente falando mas também todo o resultado positivo que isso pode trazer para o meio ambiente e para a melhoria das nossas condições de vida O plantio destas árvores marca o início de um trabalho de arborização desta área no Distrito Industrial 2 A meta é plantar mais de 900 mudas até o final do ano e chegar às margens do córrego do Barro Preto A gente planeja em torno de 900 mudas a serem plantadas aqui no local só que esse plantio vai ser feito aí gradativamente até para ajudar a forma do manejo que o nosso parceiro preferiu né